Música Música Fala aí meu querido, como é que você está? Tranquilidade? Trocar uma ideia os dois aí? Dá pra largar o cigarro um pouquinho? Uau, falei pro outro ali largar o cigarro, ele fez foi acender, beleza Fala meu querido, tranquilidade? Tá com a documentação sua em GA e só abordagem de rotina Passa a documentação pra gente poder trocar uma ideia aí Pat Malloy, vamos ver aqui Copom, verifica pra mim, Pat Malloy, 23 de 6 de 2001 Militação vencida, tem alguma coisa de errado com você aí? Tem nada de errado? Tá fazendo o que aqui meu querido, nessa hora? Tá esperando um parente? Ah, entendi Você fez uso recente de alguma droga? Não? Demorou então Vou pedir pro meu parceiro te revistar aí, beleza? E você meu querido? Fala comigo, larga o cigarro aí Trocou a ideia Peça a documentação aí O cara tá com um revólver calibre 38, uma eração raspada, rapazada Meu parceiro pegou com ele aqui, ó Vai, meu brother É agora, deita no chão, vai, sem gracinha, bora Bora, bora, bora Tá com um revólver aí, ó Vai filho, você também Deita no chão, bora Vai filho Vamos filho, deita O cara tá com um revólver, mano Vou algemar os dois e vou revistar o outro aqui Ainda não revistei Não deu nem tempo dele fazer nada Às vezes ele, gente, chegou de mansinho aqui por trás, ó O cara tá com um revólver numeração raspado Que tá deitado aqui com a camisa dos vagos aqui, ó A casa caiu pra ele E aí, parceiro Vem cá, eu quero esse cara aqui Chega aí Já peguei a pistola que tava com ele, viu Aí, ó Vamos deixar ele aqui Qualquer coisa a gente vai chamar a VTR pra tá levando ele aí Vamos verificar o outro aqui Fica de olho nele aí, parceiro E aí, filhão Tá com alguma coisa em cima aí ou não? Sua amiga falou que não tinha A casa caiu Faça as pernas aí, vai Munição Uma munição de pistola, mano Ele tá com uma munição de pistola Copom, verifica pra mim, hein Brian De Oito do onze de noventa e quatro Mano, vou fazer o seguinte Eu vou dar uma chance pra esse cara aqui Parceiro, eu vou te liberar Você vai meter o pé daqui Se eu te pegar de novo aqui Da próxima vez eu vou te levar Demorou? Vou ficar com essa munição de pistola aqui Mete o pé, vai Copom, manda uma viatura Eu vou dar uma viatura pra vir buscar um indivíduo aqui, que é sério? Agora, eu não sei qual que é a minha Eu acho que é essa Ou não, ou é essa Eu parei do lado do cara, não foi? Foi isso Vamos esperar a viatura Vamos esperar a viatura Bora Já colocou o vagabundo aí, ó Tamo com uma ocorrência aqui próximo, guerreiro Vamos por aqui, ó É, pediu brevidade aqui, ó O parceiro tá comigo, tá? Brevidade, brevidade Brevidade aí, ó Vambora, vamos ajudar, pessoal Que isso, hein, mano Que jogo de câmera foi isso Que agora, quase Olha isso Que nós vai ficar dando o vento, irmão Vamos chegando aqui, ó QTH Era tiros disparados aqui, ó Desliga, desliga Vamos olhar aqui, pessoal Tava tendo disparo de arma de fogo nessa região, ó Cautela, cautela, cautela Os caras podem estar mocados em qualquer lugar aqui Ó, tô vendo, tô vendo Tá aqui no parque, ó Cola, 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 cola pra cá Cola pra cá, cola pra cá Esconde, esconde, esconde Vem, 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 vem Pede reforço Reforço Tá armado Tá com arma boa Tá escondida no mato Boa Cuidado, cuidado Ele tá armado Tá vindo, tá vindo, tá vindo aí, guerreiro Minha arma bugou Boa Tá na mão, guerreiro Pode vir, tá na mão Peguei já Vou revistar o corpo Tá, Nil, até caesse aí, guerreiros Machuquei meu braço aqui, ó Disparo de arma de fogo O cara tava armado Tentando roubar o pessoal aqui no parque Aqui, ó Cinquenta pedras de crack Noventa Caraca, mano O cara tava com Cento o quê? Cento e quarenta pedras de crack Aqui, spray de pimenta É, mano Chama a ambulância Pra tentar socorrer o vagabundo aí Apesar que não merece, não Que atirou contra a nossa equipe Tô com o braço baleado aqui, ó Pega a moto, guerreiro Traz pra cá Vamos aguardar a emergência Chegar aí Acho que eles não vão conseguir Reanimar esse cara, não, mano Já vou chamar o IML logo também Copom Se puder mandar a equipe do IML aqui Acho que o indivíduo aqui é a Nil, viu Vamos aguardar Cadê meu parceiro? Boa Chegou a equipe do Samu, ó Tá ali na frente ali, meu querido Parece que aqui é do lado direito, guerreiro Vem comigo Motocicleta Aqui, ó É, foi lá embaixo Passou na Blitz lá, ó O pessoal mandou ele encostar na Blitz Ele tá sem capacete Ele meteu o louco Passou voado na Blitz, pessoal Vamos fazer o acompanhamento O vagabundo tá metendo o louco aqui, ó O parceiro ficou pra trás Só tá eu O malucão furou, bloqueia ele A Blitz tá metendo o louco agora, ó Vai, filho Encosta, comédia Vai, vai Vai rachar a cabecinha Fica vendo Vamos, filho Vamos, Sonoya Olha isso, cara Jogando a moto em cima de mim Vai, isso Racha a cara Vai tomar a mão pra ficar esperto Ele não vai correr, não Não é possível Tá na mão Tá na mão Tá na mão Pô, aqui é Barril, pô A galera que chegou aí em peso Vai algemar, Guilherme Muito obrigado aí Vai algemar já Cracha não, cracha não Crachou Crachou, rapaziada É isso Até a nova polícia é isso Quando tá começando a ficar bom Acontece isso aí Crachou, travou o game Tamo junto Valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau